Olha só o que essa inteligência artificial fez, eles trocaram uma arte antiga simplesmente por uma inteligência artificial, e vamos falar a verdade, tá muito mais bonito, cara tá muito mais viva, olha os olhos delas azuis, olha só o brinco dela, aqui ó, brilhando e quando essa aqui é apagada, mano, a inteligência artificial tá dominando o mundo e não tem como voltar atrás, ou você vai aprender a lidar com a inteligência artificial e fazer ela trabalhar pra você, ou então vai acontecer a mesma coisa com essa arte, você vai ser eliminada mas olha aqui ó, por que não colocar uma inteligência artificial pra fazer você ganhar dinheiro todos os dias dentro da sua casa? 121 dólares, tá? Vou te mostrar isso aqui agora pra você o que que isso significa aqui ó, vamos abrir aqui, dólar hoje ó, dólar hoje, olha só 171 dólares, 835 reais em apenas alguns minutos, sem fazer nada é isso que a inteligência artificial pode fazer por você e eu vou mostrar pra você como essa inteligência artificial funciona hoje à noite, às 8 horas, no nosso canal no YouTube, inteiramente gratuito pra você saber como funciona e ter a oportunidade de ter essa inteligência artificial clica aqui embaixo, corre pro nosso grupo do WhatsApp e bora fazer dinheiro aqui embaixo, olha só